Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Que canal mesmo, meu povo? Canal Sara Menezes. Canal Sara Menezes. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem, porque eu, o papai e a mamãe, a gente está o quê? Ótimo! Muito bem! Quer dizer, a mamãe está mais ou menos, né? Vejam como a voz está... Como é que chamamos essa voz? Uma voz de taquara rachada. É assim que fala. A garganta inflamou. Está daquele jeito. Estou com a voz de taquara rachada, viu, pessoal? E pessoal... Aumenta a minha voz hoje. Mas vocês aí já sabem o que tem que fazer nesse vídeo, né? Então, comecem lá. Vamos dar cinco segundos para eles. Cinco segundos, vamos lá. Mas antes, o pessoal já sabe o que tem que fazer, né? Sabe sim. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Cinco, quatro, três, dois, um. Já quiseram, né? Já deixaram o like, com certeza. Olha, eu estou vendo que eles deixaram o like mesmo. Já se inscreveram aí, se não forem inscritos. E já compartilharam o vídeo. Vamos revelar tudo. O que é que vai ser revelado hoje? O que é que hoje vai acontecer? Você gostou? Comente aí. Vamos dar uns minutinhos para vocês comentarem. O que é que vocês acham que a gente vai revelar hoje? Confesso. Comprou celular novo? Não. Não foi uma ideia muito, muito... Não foi uma coisa muito fácil de aceitar. Não foi muito bom. Não foi. Muito bom. Não planejei. Alguém planejou? Não. Mas aconteceu. A Sarah vinha pedindo o tempo todo. O tempo todo. Não, mãe, eu quero. Gente, se vocês... Calma aí, não pode falar ainda. Vocês têm que comentar aí primeiro. O que é que vocês acham que a gente vai revelar? Quando vocês falam que eu estou pedindo, vocês já sabem. Ela pede muito o tempo todo. Ela pede LOL, ela pede boneca, ela pede comida, ela pede biscoito. Ela pede isso, ela pede, ela pede, ela pede, ela pede. Vocês viram lá no vídeo da mochila... Eu peço para você dar um abraço. Da mochila escolar. Que a gente fez. O que é que ela queria, o que é que ela não pedia. Vocês viram que ela pediu um monte de coisa. Que ela nem sabia mais que era mochila escolar. Imagina... Eu só falei uma LOL e depois eu pensei e fiz a bolsa. Foi, pensou. E aí, já comentaram? A gente está deixando vocês comentar. O que é que nós vamos revelar? Eu sou meu cabelo celular. Já estou até com os cabelos brancos com essa novidade que vai chegar. Gente, essa novidade... A capa do vídeo aí estava metade azul, metade rosa. O que isso quer dizer? Oh, meu Deus. Rosa, azul, vermelho, verde e aí. Mas a capa é só rosa e azul. E também o título é... Vamos revelar tudo. Canal... Já deixou o like. Já comentou o que é que vocês acham que a gente vai revelar. Já compartilhou o vídeo. Estamos esperando vocês. Mas, pessoal, nós queremos muito agradecer a vocês. Por vocês estarem acompanhando os nossos vídeos, tá bom? Por estarem comentando, curtindo. E aí? Vocês já comentaram o que é que vocês acham que nós vamos revelar. Nós vamos dar um tempinho pra vocês comentar mais ainda. No final do vídeo a gente vai mostrar. A gente vai revelar. Mas, agora, lembra daquele outro vídeo que o papai e Sarah desenharam. Os desenhos lá. Então... E quem ganha se ganha um chocolate. A gente... Papai, este é um desafio. Não sei, papai, qual foi o desafio? Mostrar todas as pessoas que comentaram no vídeo. E agora nós estamos aqui pra ler os comentários de cada um de vocês. Preparados? A gente vai ler os comentários e vai falar quem foi a pessoa, tá bom? E vocês que quis deixaram lá um comentário, tá bom? Nós agradecemos muito. Muito obrigada por vocês comentários. Vamos falar tudo agora. Deixamos coraçõezinho. Deixamos um legal. Muito obrigada, tá bom? Por participar daquele vídeo. É através disso que o nosso canal. O canal de Sarah vai crescer, tá bom? Deus abençoe mais e mais. Vamos ao primeiro comentário. O primeiro comentário foi de uma pessoa muito querida. Quer dizer, todos são queridos. Mas isso faz parte da nossa família. Convivemos pertinho assim. Foi a tia Gedália. Tia Gedália, muito obrigada por participar. Beijo, tia Gedália. Por comentar. Ela disse assim. Que legal. Os desenhos ficaram ótimos. Agora o abacaxi de papai parece uma laranja. Eu achei a tia Gedália que pareceu uma melancia. Eu digo, uma melancia? Abacaxi com uma melancia. Deus abençoe por comentar. É, pareceu uma melancia. O próximo vai ser de uma seguidora querida. Eva Santos. Eva sempre comenta. Eva, muito obrigada. Deus abençoe por assistir os nossos vídeos. Ela escreveu assim. Que legal. Essa duplinha pronta, viu? Apronta mesmo, viu, Eva? Só Deus e eu sabemos como esses dois aprontam. Não me deixem mais. Eu não fiz nada. Aprontam demais esses dois. Muito obrigada por comentar. E Deus abençoe. Beijos, Eva. Beijo até todos. Ah, o próximo comentário é meu. Então, vamos pro próximo, certo? Eu botei lindos, meus lindinhos de coração. O próximo comentário é de... Quem conhece essa? Valdenice de Jesus. Eu não conheço. Quem conhece Valdenice? A Sarah não sabe pelo nome. Ela não sabe. Você não sabe quem é Valdenice. Homem de Vitória. Viu? Tá vendo? É Tia Dena. Gente. Gente, você achava que o nome de Tia Dena era Dena? Tá vendo que a Sarah não conhece você, Tia Dena? Valdenice é Tia Dena. Eu conheço ela sempre, porque é a minha tia. Ela conhece, mas ela não conhece o nome. É que nós sempre temos. Usa um nome e apelido, né? Uma forma carinhosa de os paredes chamar, gente. Papai é lindo o mar. Tem gente que conhece ele como Mazinho. Algumas pessoas chamam de Mazo. Outras chamam de Galego. Nós duas chamamos ele de quê? Eu chamo de papai. É isso aí. Às vezes eu chamo ele de... Papai tá brincando. Mamãe tá brincando. Tia Dena escreveu assim. Lindos. E esse é abacaxi, papai. O abacaxi de papai fez sucesso. Tia Dena, Deus abençoe. Tia Dena sempre comenta nos nossos vídeos. Muito, muito, muito obrigado. O próximo comentário... Deixa eu ver se é... O de Tia Gidara não tem foto. O de Eva não tem foto. Só tem letrinha E. O de Tia Valdinice, Tia Dena, não tem foto. Tem um senhor aqui. Você tá conhecendo essa foto aí desse senhor? Eu tô. Tá conhecendo? Eu tô. Quem é? Sabe como é o nome de vovô, João? João Vovô. João Francisco. João Francisco. Que nome chique, pareceu. João Francisco colocou. Muito bom. Olha, não me foto aqui, não gostei. Vovô. Vovô, meu que você comentou. Obrigada por participar, meu vovô. Vamos ver o que o vovô comentou. Vovô comentou muito bom. Será que ele gostou? Só isso que ele comentou. Gente. Ei, diga aí o vovô no vídeo. Quem é que tem o pé mais bonito? Ele ou eu? Vovô, o pé mais bonito? Me desculpa, é da mamãe. A mamãe é do céu. Vê se entende, viu, vovô? Não é minha culpa. Próximo comentário. Tia Suzy. Tia Suzy é uma professora. Como é a novidade de verdade? Suzyane. Suzyane colocou assim. Amei. Obrigada, Tia Suzy, por comentar. Obrigada, Tia Suzy. Deus abençoe. O próximo foi Maria Fátima. Fátima. Deus abençoe. É Fátima Bernardi, não. É Fátima. É Fátima Araújo. Acho que é Fátima Araújo. Pessoal, papai ama colocar os nomes estranhos. Ela colocou assim, olha. Massa o vídeo. Mas eu quero o chocolate que a Sarah está comendo. E Fátima, já acabou. Beijos. Muito obrigada. Marie Santos. Marie, sua mãe, só tem a letrinha M. Marie comentou, linda. Ela gostou de você, linda. Marie, muito obrigada. Muito abençoe, meu amor. Mais um comentário. Edivaldo de Jesus comentou assim. Muito bem. Edivaldo, muito obrigada por comentar. Deixamos coraçõezinhos para vocês também. Temos aqui Mundo dos Vídeos. Mundo dos Vídeos. Quem será que é o dono desse canal? Mundo dos Vídeos. Ele deixou assim, olha. Gostei de gravar esse vídeo. Quem foi que gravou o vídeo com você? Eu acho que foi o Papai. Papai. É isso aí, pessoal. Obrigada, Papai, por comentar. Mundo dos Vídeos, pessoal. Mundo dos Vídeos, pessoal. Dá aí uma pesquisada. Mundo dos Vídeos. O canal do Papai. Vai lá no canal do Papai, pessoal. Tem vários in-shouts engraçados. Neste vídeo aqui vai ficar o link do meu canal. Isso. Vocês podem ver lá. Vocês podem ver lá. Se inscreva lá, dê uma força. Mais último comentário. Tati dos Santos. Pessoal, não liga as mensagens que aparecem aqui. Tati. Ela disse assim. Menina linda. Muito obrigada. Muito obrigada. Carinho de todos com a minha princesa. Deus abençoe por ter comentado nos nossos vídeos. E comentem muito mais, tá bom? Fiquem à vontade. Podem falar o que vocês querem que a gente faça por aqui. Podem dar diquinhas de vídeo. Que a gente, ó. Agradece muito, viu? Se vocês pedirem vários vídeos, a gente pode fazer pra vocês. Tipo, vídeo de joguinho, vídeo de brincadeira. Se vocês pedirem, a gente faz. Pronto. E agora? Agora vamos para... Revelação do momento. Espera aí, viu? Pega a coisa, mas deixa eu ver. E agora? É... Ó, já falei. Eu não queria. Não queria. Mãe, tipo assim, ó. Você tá com um aperto no coração, né? Porque, pessoal, já tá complicado. Com essas duas pessoas na minha vida. Não vou dar spoiler. Não vou dar spoiler mesmo, não. Ai, senhor. Já escolheu o nome? Já escolheu o nome e foi... Já tem nome tudo, já. E aí? Será que vocês sabem o que é? Já comentaram aí? Olha só pra nossa cara. Não acredito, não, que isso aconteceu. Acredite. Tanto que eu lutei contra. Lutei contra, foi? Lutei contra. Tanto que eu disse. Mas hoje ela já tá aceitando melhor. Tanto que eu disse, senhor. Agora ela já tá aceitando melhor. Já vai? Já vai, né? Vamos lá. Então, no já. Ai, meu Deus do céu. No já. Três. Calma aí. Três. E aí, já sabe o que é? Pessoal, eu posso desistir. Ainda dá tempo, né? No já. Um, três. Acho que eu vou chorar, pessoal. Três. Dois. Um, dois, três e... Já. Uhul. Olha o tamanho da alça. Olha o tamanho da alça. Oh, meu Deus. Cadê? Olha só quem é. Cadê o bicho? É o novo integrante da família. Cadê o alça? Pessoal, e qual é o nome dele? Qual é o nome? O nome dele é... Billy! É um menino, gente. Gente, qual é a raça, amor? Eu sou péssima de raça de cachorro. É um pinche. É um pinche. Ele já tem dois meses, acredito. Se quiserem. Olha, Billy. O Billy está conosco. Tem quantos dias já? Vai fazer oito dias a andar. Vai fazer oito dias. Oi, pessoal. Amanhã. Oi, eu sou o Billy. E eu sou o Billy. E eu sou o Billy. E eu não quero participar. Julie. Julie. Lembram de Julie. Julie apareceu poucas vezes aqui. Ela apareceu naquele vídeo. Eu me viço no meu primeiro dia de aula. Foi. Nós doamos Julie. Julie está muito bem. Viu, pessoal? Nós não jogamos ela fora. Julie agora já é mamãe. Nós doamos ela porque ela estava crescendo muito. E ela estava machucando o Sara. Se ela estava ficando com muito medo. Porque ela era forte. Quando ela pulava nisso, Sara arranhava a Sara toda. E esse daqui é melhor. Não jogamos fora, tá bom? Se você vai ter um animal de estimação. E ela tem quantos dias? Você tem que tomar a conta direitinho. Então, nós não jogamos. Nós doamos. Ela está muito bem. E já é uma mamãe, Julie. E agora eles inventaram de criar um... Meu nome? O Pinch. O Pinch. O Pinch. O Pinch. Pelo menos ele é deste tamanho. Ele não vai crescer muito, não. Não cresce. O Pinch. Eu acho que é assim. Eu acho. Tem dois meses, pessoal. Está deste tamanho. Opa, vira-se ele. E aí? Quem foi que acertou? Quem botou aí nos comentários? Que era um cachorro. Vocês não imaginaram outras coisas, não, né? Não. Deixa eu andar aqui em cima. Não, não. Andai, Billy. Olha, Billy. Billy é o novo integrante da família. Pessoal, está fazendo festa já. Pessoal, ele vai... Pessoal, talvez ele fique germantinho. Confesso que já me acostumei. Olha. Olha. Silêncio. É bravo, é bravo. Olha. É bravo, viu? Ai, ai. Ai, ai. Ai, meu Deus. Olha o tamanho da criança. O Billy se comporta. Você está parecendo... Você está em redução. Olha, Billy. Olha. O que foi? Ai, foi só o carregador. Então, é isso, pessoal. A surpresa era o nosso cachorro. A revelação era o cachorro. Ele é um lindo menino. Ele está um pouco... Ele está com as manchas. Ele está mudando o pelinho já. Mas nós já estamos dando toda a medicação. Isso. Para ele. E ele vai fazer parte dos nossos vídeos aqui no dia a dia. Isso aí. E vocês vão acompanhar o crescimento do Billy. A gente vai gravar vídeos. Vai gravar brincadeirinhas para ele. Ela disse que quer gravar dando um banho nele. Vocês acham que a senhora vai conseguir dar banho? Eu não falei isso, não, Billy. Eu falei no vídeo que quando ele ficar mais grande a gente dá um banho nele. Ai, leva ele no pet shop e compra uma roupa para ele. Imagina uma roupa de Billy. Tipo. Eu acho que uma roupa da Barbie e da Nibili. Né, Billy? Talvez a gente... Se tiver uma roupa de calça e uma blusa para ele. A gente vai comprar um ursinho para ele. Porque ele quer morder as sandálias. Olha, já está querendo morder, meu Deus. Ô, Billy. A gente vai comprar um ursinho. Quando a gente comprar, a gente mostra o ursinho. Então, esse foi o vídeo de hoje, certo? Muito obrigada por assistir. Fique com Deus. Que papai do céu abençoe vocês. Beijos. Deixa aí no comentário. Quero ver muitos comentários. E quero ver o quê? Chuvinhas de lá. A senhora querendo sair para brincar com ele. Já vai brincar, é? Então, tchau. Eu vou dar tchau com ele. Ah, ela vai aí pertinho. Espera aí que ela vai dar aí pertinho. Por aqui é mais fácil, mãe. Ela vai dar tchau com ele aí, viu, pessoal? Tchau. 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 Tchau.